Olá galera de Brasília, eu sou Francine Porto, cover oficial da Britney Spears e estou aqui para convidar vocês para mais uma grande produção que acontecerá hoje na Let's Club. A One Scream and Shout com vocês na Victoria House, a casa de Brasília. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti